Seleiro Country Estamos chegando aqui no recinto do Posto de Monta Hoje, noite de sexta-feira, Henrique e Juliano na 55ª Expo Agro e 28ª Festa do Peão Aqui no Encontro Rural você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar Vem comigo, vamos dar um giro e mostrar tudo hoje, Henrique e Juliano, aqui no Encontro Rural Música E Ele estará com vocês aqui, dando força em suas mãos, firmeza nas pernas, determinação na mente E a força da fé irá fazer com que vocês vençam as dificuldades Até mesmo na montaria de um touro forte, difícil E que vocês vençam os desafios e conquistem os seus ideais Música Você nem faz ideia do que eu estou imaginando Música Por isso que ele perdeu o assento do touro Força por pressão do pulo do animal Fez com que a mão não suportasse a força 5.26 E eu tinha que ter vindo pra balada Aí não dava outra e ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Força e vem Vixe, a minha cara é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu estou imaginando Ai meu Deus do céu, não estou valendo nada Vixe, como a minha cara é fraca, nossa Abril! Abriu o lanção do meu primário Na boca do balaio, vem o matou Jogando o braço, aplaude ele Bragança Paulista Ai 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 Cedeu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Cedeu, foi e volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou Vamos lá então, curtir agora Henrique e Juliano Aqui no palco da 55ª Expo Agro E 28ª Festa do Peão Henrique e Juliano pra vocês Na noite de sexta-feira Música Às vezes eu queria ter o poder de poder se apagar na memória E nessa pragueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu puder Lindo demais Celeiro Country, a mais completa loja country do sul de Minas Aqui você encontra as melhores grifes, acessórios, botas, chapéus e muito mais Acompanhe o Celeiro nas redes sociais Celeiro Country, entregamos para todo o Brasil Endereço, rua João Moreira Salles, número 55, Cambuí, Minas Gerais Celeiro Country, a sua loja country Enrola, Paulo, Isto, differential